Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 no facebook lá justa e mamãe de fuga é na wii combina a o graçou na metela a um sistema tamo capa bichini a virar a sacra que motel e por me com fada martelicata a capra fria de capra fria de capra fria de daniel famo com o Têm francesco de trânsito! E aí? É, eu me pedi. Eu posso até abrir a casa, mas... ...o jätte... ...él o que eu vá para nós? Perna! É claro que nós estamos acabando! Ah, agora eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o mundo lá em frente. Gabi! Gabi! Ah, eu não vou falar sobre o gato. Bena! Bena! Você está louca! Você está comendo uma coisa, mas eu vou fazer isso, você! Bena! Bena! Boaça! Gabi! Gabi! Não! Que isso é lindo, você como isso! Por que isso é que você está pegando? Será que você está pegando? Não é que você está pegando... Fala, você está pegando uma coisa como isso! O que é que ela pegando? Que isso é que eu estou pegando? O que é que você está pegando? Bena, para o local, eu vou fazer um comunicado. Aí, você está pegando um local? Bena, que você está pegando um local? Você conhece? Você tem que ter um choc lá. Você não tem que ter a depensado. Não tem que ter. Como é o meu nome? O que é lá? Nós temos uma comunicação diretamente. Eu não entendi. Quem quer dizer? Você não tem que ter uma coxonera na sua cabeça. Ok, ok. Você não tem que ter uma coxonera na sua cabeça. Tem que ter uma coxonera na sua cabeça. Como assim, não tem que ter o Facebook. Tudo bem no lugar do Facebook. Nós temos que ter uma coxonera na sua cabeça. Você não tem que ter uma coxonera na sua cabeça. Para você ter uma coxonera na sua cabeça Dua pela da F paranoia. Que fica se Insidebret. Quer dizer?內damente fica na sua cabeça. Que fica se Insidebret que farmers não! Andual Simon se klimẻ no Q. Que fica se, depois, na sua família, no um Então, como a gente quer aqui? Aaaaaaaaaaaah É como a copa de tuoi! Teste aqui, sabe o que você quer nele? Onde está quente quer nele? Não há ninguém, está pegando-se! Você está jogando? Não há ninguém com Show If you puxou! Aí está a filla aquilo, que você tem com a mensagem! Ah, daqui! Daqui! Você me conhece você, daqui? Que você quer dizer quando você quer dizer? Você quer dizer! Você quer dizer, se quer dizer, vou rever! Cara, o Facebook, o seu computador que pode ganhar essa câmera aqui! Que isso? Essa é umaLYUR e o seu computador. Essa aí. Um problema. Como você é esse aí? Então, você não é. Não é, não é. Está indo. Perna. 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 Ir para o papão, Gabi. A parte de um brilho e a pituita. Fazer! Se que você gostou da vídeo lá no YouTube, like-lhe, e like-lhe para o Facebook para que você me deixe mais um vídeo. Merci!